Na madrugada desta quinta-feira, a Guarda Civil de Varginho evitou mais prejuízos ao patrimônio público municipal. A ação ocorreu na Escola Municipal Dr. Jacir de Figueiredo, mais conhecida como Caique I, no bairro Imaculada Conceição. A tentativa era de furto de materiais elétricos. A prisão de um dos autores da tentativa de furto de cabos de cobre na CEMEI, anexa ao Caique I, no bairro Imaculada, aconteceu nesta madrugada. Trata-se de um rapaz com 25 anos de idade e que residia no bairro. A gente tem intensificado, através das nossas equipes, o patrulhamento preventivo pelos próprios municipais. E diga-se de passar, são mais de 115 hoje no município. E agora nós desenvolvemos um trabalho dioturnamente. Então são 24 horas por dia e a gente vem trabalhando, intensificando as nossas equipes, principalmente no noturno, na parte dos dois patrimônios. E essa noite, a noite anterior, o atendente nosso, que controla tudo isso, ele percebeu que houve uma queda de energia nesse patrimônio. No caso aí, a creche lá do Imaculada. E duas câmeras foram desfocadas do ponto. De imediato, ele acionou o coordenador, o subspetor do trânsito, do turno, que de imediato acionou as equis, fizeram o cerco, chegando ao local, depararam com dois indivíduos. Um deles saiu pulando o muro, pulando o grade para tentar fugir, o outro acompanhou, mas foi pego pela guarnição. E encontrado com o mesmo, em vasta ferramentaria, chaves de boca, outros tipos de chaves, para fazer todo o trabalho, chave de fenda, alicate de alta pressão. Eles já tinham removido duas tampas, de passagem bem grande, pesada, e começaram a puxar o cabeamento. Para você ter uma ideia, os cabos lá são a partir de 10 milímetros. Então são cabos que têm um excelente valor. O modo de operação da tentativa de furto indica que os autores tinham conhecimentos de eletricista. Pois é, o que chama a atenção é que não eram qualquer um. Pelo tipo de ferramentaria que eles tinham no local. Então eles não iam chegar lá, como qualquer cidadão, sair puxando o cabo, porque são cabos de alta tensão. Primeiramente, eles desligaram a chave geral. Quer dizer, isso me entende, são pessoas que conhecem o que estão fazendo, até pelo sistema, pelas ferramentarias que estavam com ele. Então são pessoas que já sabiam o que queriam. Comandante Gerson avisa, quem for pego cometendo infração de furto, ou compra de material público ou privado, irá responder na justiça pelos crimes praticados. O receptador aí, nós já tivemos algumas ações, há um tempo atrás, fizemos um trabalho de orientação nas empresas, falando quanto a receptação, não só desse tipo de material, mas qualquer material que saiba ser de origem ilícita. Foi orientado os dons de empresa, e se for pego ele vai responder, conforme determina a lei. E os autores do furto também irão responder, porque os órgãos de segurança, nós estamos atentos a isso. Porque é um dano para a comunidade, é um dano para o poder público sim, mas é um dano maior para a comunidade, para o pai, para a mãe, que precisa deixar lá, conforme eu já disse, para poder trabalhar, para ganhar o seu pão de cada dia. Isso é uma falta de consciência. Em qualquer, seja ir em uma creche, uma escola, uma unidade de saúde, seja uma praça, porque quando você estiver no seu horário de fogo, você tem o direito de estar naquela praça ali, para poder se descansar, para estar com o seu filho. E a pessoa que comete isso, ele está cometendo um atentado contra a sociedade. Não é contra o poder público, não, é contra a sociedade. Então precisa-se ter uma consciência. E a gente pede que a comunidade, ao saber de alguma informação, ao saber de algum local que esteja comercializando, ou recebendo esse tipo, faça a denúncia para os órgãos de segurança, que irá ser tomados os procedimentos. Porque está tirando um direito do cidadão. Não é um direito do poder público, é um direito do cidadão de ter uma creche de qualidade, de ter uma escola de qualidade, de ter um posto de saúde com qualidade, mas principalmente de ter uma praça, um local seguro, para poder ter o seu momento de lazer. Primeiramente, ficam registrados os parabéns à Guarda Civil Municipal pelo cumprimento do dever como órgão de segurança. E depois uma convocação para que todos os cidadãos ajudem a fiscalizar e denunciar possíveis casos de furto, como esse. As ligações devem ser feitas pelo telefone 153. E aí a